Quero agradecer a V. Exª, Sr. Presidente, Elmano Ferrer, o velhinho trabalhador, amigo de Brasília, um piauiense tão experimentado. Quero agradecer a população de Brasília, os ouvintes da Rádio TV Senado, que nos ouve, cumprimentar a todos. Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ontem, no domingo, dia 1º de abril, dia da mentira, mas foi um dia da verdade, comemorou-se uma das datas mais importantes para os cristãos, que é exatamente a Páscoa. Então, ontem foi a comemoração da Páscoa. Foi o domingo de Páscoa. Muito me honra, Sr. Presidente, o senador Roberto Muniz, fazer esse pronunciamento aqui sobre a sua presidência, uma pessoa que passou aqui por um bom tempo conosco e só encheu a gente de alegria, de coração e de fraternidade com a participação e com os bate-papo com a Vossa Excelência. Na verdade, entre as pessoas de fé cristã, a data da Páscoa pode sofrer variação de alguns dias, por conta da adoção do calendário gregoriano, como entre nós, cristãos do Ocidente, ou da adoção do antigo calendário juliano, como entre os cristãos ortodoxos do Oriente. Há também algumas confissões cristãs protestantes que não o comemoram, Nobre Presidente. Então, a Páscoa é um momento de fraternidade, é um momento de comemorar a ressurreição de Cristo. É um momento que nós a comemoramos com a distribuição de ovos à Páscoa, de chocolate, com comida farta, inclusive. No entanto, para os católicos, para o ortodoxo e para a maioria das crenças protestantes, a Páscoa consubstancia o símbolo religioso maior da renovação. E é natural que todo o ato de fé na renovação, na nova oportunidade, na possibilidade de contribuir para que tudo seja melhor, taga dentro de si, preenche e transborde o sentimento inseparável da esperança. Então, é muito importante. A Páscoa é um momento de esperança, é um momento de confraternização em família. Então, eu não podia deixar de vir aqui falar sobre esse importante momento, por mais a mim, que tem o meu mandato aqui, voltado na defesa das famílias. Não foi outro, senão este, o teor da mensagem, urbe et orbe, para a cidade e para o mundo, proferida pelo nobre Papa Francisco, no dia de ontem, Nobre Presidente. Domingo de Páscoa, que comemora o dia que Jesus Cristo ressuscitou, após três dias de sua crucificação, no Monte Calvário, em Jerusalém. Nesse momento, eu quero fazer uma parte, senhor presidente, para falar sobre uma atividade que tem em Brasília, que é o Morro da Capelinha, a Paixão de Cristo. Lá eu tive a oportunidade de participar de toda essa encenação da crucificação de Cristo no Morro da Capelinha, uma festa linda, com 150 mil pessoas ao ar livre, comemorando esse importante evento. Se Vossa Excelência puder, inclusive no próximo ano, marque uma ida no Morro da Capelinha, só vai ver que questão emocionante. É a cidade de Planaltina, no Distrito Federal, sendo vista no mundo inteiro, num grande espetáculo para 150 mil pessoas, feito da forma mais organizada e mais realista possível. Por isso, eu quero cumprimentar todos que organizaram a Via Chácara, cumprimentar o Pepa, que ajudou a coordenar toda a equipe de trabalho, cumprimentar o serviço público, a Polícia Militar, que estava lá presente, o Corpo de Bombeiro Militar, a SEB, a CAESB, o pessoal da administração regional, a pessoa do Salgueiro, os políticos que lá foram, a comunidade que lá estiveram presentes, todos que puderam se emocionarem, ver o maior espetáculo ao ar livre do Distrito Federal e cumprimentar de forma muito especial todos os moradores de Planaltina, uma cidade em Brasília que é sinônimo do folclore e da cultura. Porque em Planaltina nós já temos a Festa de Reis, a Festa do Divino, que é um evento que reúne todo mundo na cidade mais antiga do DF. E, além disso, temos o grande evento da Crucificação de Cristo e da encenação da Paixão de Cristo lá no Morro da Capelinha, que eu tive a oportunidade de me emocionar e participar dessa vez, por isso que eu não poderia deixar de abrir esse parênteses aqui, nesse momento que eu estou fazendo o discurso da Páscoa, para cumprimentar a todos de Brasília, do Morro da Capelinha e da cidade de Planaltina por esse grande evento. A Páscoa, Sr. Presidente, é renovação, é nova oportunidade, é destino que se cumpre, é esperança. Ora, o Papa Francisco tem se notabilizado justamente por trazer renovação à Igreja Católica. Disso não resta dúvida. Então, até que o Papa Francisco é aquele terreno que é um brasileiro adotado por todos nós. Só sabe a diferença que nós temos com a Argentina. Mas o Papa Francisco conseguiu superar toda essa questão, porque o Papa Francisco é uma pessoa tão humana, com um coração tão imenso e com a participação tão fraterna entre os povos, que ele conseguiu pacificar os brasileiros e os argentinos em várias das searas existentes. Só temos rivalidade só no futebol agora. Ora, o Papa Francisco tem se notabilizado justamente por trazer renovação à Igreja Católica. Disso não resta dúvida. Sua santidade tem demonstrado extrema coragem para combater com rigor, com dureza, desvios de comportamentos inaceitáveis ocorridos entre sacerdotes católicos. Sua santidade tem sido também arauto de um novo tempo em que preconceitos sociais são deixados de lado em nome de uma Igreja inclusiva que acolhe a todos indiscriminadamente, não importando quem seja, todos que queiram inspirar a sua vida e a sua busca moral e espiritual nos ensinamentos e no exemplo de Jesus Cristo. É um Papa, portanto, a quem é inerente o sentimento da renovação, senhor presidente. Por isso que eu quero abrir outra parte para falar aqui do nosso nobre Dom Sérgio, Cardeal de Brasília, nomeado pelo nosso bispo, nosso Papa Francisco como Cardeal, uma pessoa que é o presidente da CNBB e que o secretário-geral também da CNBB, que é aqui de Brasília, Dom Leonardo, que tem trabalhado de forma efetiva para levar a palavra humana e a palavra da reconstrução e a palavra da solidariedade a todas as casas do Distrito Federal. Quero cumprimentar a Cúria, Dom Marconi, quero cumprimentar Dom Valdir, todos da Cúria e os vários padres e vários arcebispos que fazem a propagação da fé no Distrito Federal. Além dos leigos, das igrejas, que fazem com que a coisa aconteça de forma mais precisa. É também uma que a gente do Papa o importar-se com as guerras e os conflitos armados que atualmente flagelam o mundo, senhor presidente. Ele citou nominalmente o interminável guerra civil na Síria, nação a quem chamou amada e martirizada. Referiu-se ao conflito também interminável na Terra Santa, vale dizer, o Oriente Médio. Igualmente, a guerra civil no Iêmen, no Sudão do Sul, a Península Coreana e na Ucrânia. Então, o Papa é um humanista, uma pessoa que realmente está acima das diferenças. E, finalmente, a Venezuela, nosso país irmão ao norte da fronteira brasileira. O país passa por dificuldades que precisam ser resolvidas, por meios de atos pacíficos e sem gerência externa. Então, o Papa fez essas citações. Quero dizer que faço minhas as preocupações desse grande humanista, que é o Papa Francisco. Faço-me solidário aos que dele, em seu discurso de Páscoa, merece solidariedade. E deixo, por fim, a minha mensagem de esperança na renovação. Renovação, que é a mensagem mais profunda da Páscoa. E trilharmos novos caminhos que nos levarão ao mundo melhor, depois de rejeitados os velhos caminhos que se provaram maus. e que essa esperança na renovação e no aperfeiçoamento possa iluminar e inspirar o coração de cada um brasileiro. Para finalizar, senhor presidente, no último sábado foi o dia mundial da juventude. Nós temos uma juventude massacrada, com milhares de jovens perdendo a vida entre 15 a 30 anos. na maioria deles, negros, pessoas das periferias, por não ter oportunidade. Eu tive a honra de ser o relator aqui nesse plenário do Senado, do projeto do Estatuto do Jovem, de proteção aos jovens, que foi fruto de uma discussão na CPI contra a violência. Projeto esse que foi aprovado por unanimidade aqui no Senado e que seguiu para a Câmara dos Deputados que a gente espera celeridade para que nós possamos, de fato, ter políticas públicas e políticas inclusivas que venham a resolver o problema da nossa juventude, que não deixem com que os nossos jovens fiquem perdidos na droga, fiquem perdidos na falta de emprego e de oportunidade. E é isso que nós, políticos, Vossa Excelência, como Senador da República é tão atuante que a mim e demais outros pares precisamos fazer aqui. Por isso, eu não podia deixar de terminar a minha fala, principalmente hoje, três dias após o Dia Mundial da Juventude de dizer da importância desse ato, desse trabalho que nós fazemos aqui no Senado Federal, inclusive com a aprovação desse importante Estatuto na Defesa dos Jovens que agora seguiu para a Câmara dos Deputados e que eu tive a honra de ser o relator e aprová-lo aqui por unanimidade. Muito obrigado, Excelência. O Brasil precisa de nós. Isso era o que eu tinha de dizer nesse dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.